O tanto que a gente deu risada essa viagem, não tá escrito no gibi. A gente lembrou de umas histórias da minha avó, que amanhã, que é o dia do meu aniversário, vocês me deem parabéns, eu vou contar pra vocês, vocês vão rir demais até rolar no chão. Vou contar dois dos seus bafões pra eles amanhã, avó. Mas assim, escandalosamente, se preparem pra rir de rolar. Você é a pessoa que tem mais bafão no mundo, não é não, avó? É engraçado que é uma divisão de... Ninguém ganha de mim. Ninguém ganha dela, uns mico, mas é uns mico que vale a pena fazer livro, vocês não estão entendendo. Não é qualquer coisa, não. É, ela já saiu com a bunda de fora na pera, ela já fez cada coisa. É engraçado que a gente tem divisão. Vumitou em castelo, qual que foi que a gente lembrou do... A gente tem divisão de tipos de bafão. Algum? Vários tipos, mas eu vou narrar, porque eles precisam ser narrados. A gente tem perdão deopera. A gente tem pública na pera, então tá fazendo amor. Então, só para lá. A gente tem respiração e espalda, pra ajudar vocês tão司be. A gente tem que Soyuz Guions. A gente tem que assistir.